Agora aqui nós temos lá no mercado o Luiz, que é o repórter Foca. Luiz, vem de lá Luiz, conta pra gente como é que tá aí o pessoal já tá organizado. Boa tarde. Ô Luiz, tá ouvindo? Muito boa tarde pra você, Daniele. Boa tarde, boa tarde a todos acompanhando Tolerância Zero. Você me escuta? Lucas, primeiro explica por que Foquinha, por que Foca, Lucas? Oi. Eu não sei, foi um apelido aí, viu, Daniele? Um apelido que o Baretta me arrumou na última segunda-feira. Os colegas de trabalho já estão me... Quando a gente, na academia, a gente aprende o quê? Que Foca é o quê? Foca na academia é o quê? Quando a gente aprende lá. Aquele que chega, Pri? Primeiro. Vamos lá, deixa com você. O que chega primeiro, é isso? Ah, muito bem. Maravilha. Muito boa tarde pra você mais uma vez, Daniele e Simões. Boa tarde a todos acompanhando Tolerância Zero. Estamos ao vivo aqui no mercado Tales Ferraz. Vamos conversar, conhecido como mercado também das flores, né? Com os telespectadores já, digamos que sempre, né? Os que vêm aqui sempre acompanhar, o que acompanha o Tolerância Zero pela TV Atalá. E vem aqui toda quarta-feira, tradicionalmente, conversar e dar o seu alô para os telespectadores. Estou aqui, né, com o seu Pedro. Sempre vem aqui, né, seu Pedro? Acompanhando você, sempre... Hoje você, né? E sempre acompanhando, é... O meu nome dele é o... Priscila também. Priscila Cabernudo. Priscila Cabernudo, todos os que vêm, né? Ele só me acessou. Como ele está aqui mesmo, acompanha vocês. Quer dizer que o senhor é o assessor? Para você, ele faz parte, né? Então, vá ajudando aí, vá organizando aí os entrevistados aí. Estou aqui com o seu Orlando. Tudo bem, seu Orlando? Orlandinho, obrigada. Eu sou do Barreto. Orlandinho, desculpa, viu? Orlandinho, é. Ô, Daniela, tudo bem com você, querida? Vem agradecer o meu aniversário. E hoje, parabenizar a dona Dilsa. Dona Dilsa, da Banca de Santo Antônio. 66 anos de vida hoje. Queria participar para proteger ela. E dar um açor a Luiz Carlos como dia de namorado ontem, né? Luiz Carlos, como é que não? Daqui a pouco eu recebo sua mãe. Dava sua mãe. Não, daqui a pouco eu recebo. No final da reportagem. Era um cheiro para todo mundo. Senhor de Barbareta, a equipe, a Record está 10. Está muito bom, bom, bom. Olha, quem está na Record, está com Deus e está no Brasil, hein? Um cheiro. Eu vou aceitar, eu vou pegar agora. Tá bom. E um beijinho, né? Eu vou ficar. Oxe, que negócio é esse, Orlandinho? Que negócio é esse? Meu fone até caiu, senhor Orlandinho. Eu sou do pequenino. Mandando meu namorado ligeirinho. Estou aqui com o senhor? Trindade. Seu? Trindade. Trindade, seu Trindade. Fala aí um recadinho que o senhor tem para os telespectadores da TV Atalaia. É, dizer felicidade a todos, saúde para a Bareta. E mandar um abraço para minha esposa, querida dos namorados hoje. E também minha família, do Pc Isabel. Mandar um abraço para o pessoal de Benagarto, Simão Dias, Paripiranga, que é minha terra. E dizer a todos meus irmãos e todos os parentes e amigos um abraço. Muito felicidade para todos. E também saúde para todos vocês. O senhor é flamenguista. E sou flamenguista. Segue o líder, né? Exatamente. E sou líder do programa de Bareta todos os dias. Muito bem. Segue o líder de audiência, o Bareta, o Tolerância Zero, com a Daniela e Simões também. E também segue o líder Flamengão, né? Com certeza. Exatamente. É um mengão na cabeça. Na cabeça, um mengão. Dez. Estamos aí. Boa sorte para vocês, viu? Muito bem. O senhor, assessor, ajuda aí, seu Pedro. Ajuda aí. Porque estamos aqui com a telespectadora. Está na bronca. O que está acontecendo aqui no mercado? É a respeito do papel higiênico no banheiro do mercado. Que já tem três semanas que a gente não tem papel higiênico no banheiro do mercado. E todo mundo está reclamando. Não só é eu. Complicado, né? Complicado. A gente mulher vai no banheiro e não tem papel higiênico. E vocês que trabalham nesses bares aqui, na parte externa, vocês sofrem porque o banheiro ele é trancado, né? Com certeza. E ainda por cima, os turistas estão reclamando. Todo mundo reclamando que não tem papel higiênico. O banheiro ele é aberto na parte interna. Ele é colocado à disposição na parte interna aqui do mercado, mas nessa parte externa onde tem as flores, onde tem os restaurantes, os bares, ele é fechado, né? Ele é fechado para o pessoal, entendeu? Só por dentro mesmo, pode entrar. Só quem conhece o mercado que sabe onde é o banheiro. Com certeza. Viu? Qual o apelo que a senhora faz na condição de comerciante para as autoridades para que possam fazer algo sobre isso? Para ver se abre o banheiro e mande o papel higiênico, né? Que a gente está sem papel higiênico. Eu, turista, todo mundo que está aqui no mercado. Viu? Muito bem. Estou aqui com o seu Everton. O Everton está à procura do seu pai, é isso, Everton? É isso mesmo. Já fui até Nima Ceó procurar ele e até hoje não tive êxito. Meu pai, ele residia ali no bairro Ponto Novo, trabalhava de chapista com o nome Ronaldo. Apelido popular, que nem merda rala, né? É um apelido meio estrambólico, mas é isso aí que eu tenho de reconhecimento sobre ele. Eu fui criado por outra família, esse meu pai e minha mãe já faleceram, que me criaram e eu estou hoje aqui procurando ele. Então você trabalha em busca do seu pai, você está desempregado, você vive 24 horas à procura do seu pai, é isso, Everton? Isso mesmo. Já fui em Maceió, vim agora há poucos dias, estive lá em Cabuleiro do Martins, que me informaram que ele estava lá, fui procurar, só que não tive êxito nenhum até hoje. Então eu estou aqui apelando para quem conhecê-lo, ali no bairro Ponto Novo, Jardim Baiano, Médici, né? Quem conhecer o mestre da rala, que trabalha de chapista, por favor, ligue para mim. Mostra aqui a foto aqui, a foto do seu pai? Esse aqui é sua mãe, né? Sua mãe que ele criou. É isso mesmo, essa aqui é a foto da minha mãe que me criou, que morava lá. Dona Maria Preta. Qual o número de telefone, caso alguém conheça o seu pai, que possa entrar em contato com você? 9805-5112. 99805-5112. É isso mesmo. E muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, está aí o Everton, obrigado, viu, seu pai? Essa parte aqui, que me pediram aqui, eu não sei. O senhor está avisando aqui, oficina do Marquinhos, abraço para todos, chapari e pintura, borracharia do Zé Luiz, não é isso? 141, centro, né? Certo. E também, claro, a todos acompanhando a gente, dona Edileuza, a Lelê também, e todos sintonizados lá na cidade de Malhador também, né? Isso é o Zué e Dona Ejaldina, né? Na cidade de Malhador. Isso é o Orlandinho, obrigado pelas flores, viu? Olha só, um abraço para todos da Record e sem brincadeira, com seriedade, independente da religião, Deus é um só, mas eu gosto muito de vocês todos, Barita tem uma razão da minha vida, todo mundo, o doutor Zalto é franco, e essa rosa não só para você, é para todos que fazem atleta lá, especialmente dona Sônia, um cheiro do Luiz Carlos e que Santo Antônio lhe dá namorada hoje ainda, tá bom? Amém, 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 a nós todos. Muito bem, Luiz Carlos Andrade para o Tolerância Zero. Ô Luiz, tu fez sucesso com essa flor aí, viu? Tá bonita essa imagem. Obrigada, boa tarde. Ai, gente, que engraçado, né?